Fazemos o convênio, fazemos a solução caseira por 8, 10 meses até o final do ano e tentamos, fora isso, o hospital vai apagar. Porque veja, eu já estou lhes dizendo, terça-feira eu tenho que ir lá em uma audiência e dizer por que o dissídio não foi dado para o sindicato. Isso vai gerar o que? Eu não sei. Porque a minha resposta, a minha postura nessa audiência é dizer que eu não tenho dinheiro. Então veja, as coisas estão fugindo do controle. Depois dessa audiência, qual será a postura do sindicato? Eu não sei. Se o sindicato sair de Campinas e vier aqui e ajeitar uma greve, veja, eu estou avisando todo mundo com bastante antecedência. A audiência é terça-feira no Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. Agora, não dá para esperar. O doutor Abdu, ele não responde sozinho. Se ele chegar aqui e falar assim, olha, eu vou assumir a Santa Casa, ele depende de umas 7, 8 pessoas antes. Ele tem um conselho de administração por trás. Ele precisa aprovar isso no conselho. Então, antes de tudo, é muito relevante entendermos que a Santa Casa precisa de um remédio urgente. Então, discutir a prorrogação com essa forma caseira me parece, no mínimo, o mais urgente. Que tem que se refazer o convênio, que tem que se discutir. Tudo que nós estamos aqui discutindo, as tantas, é óbvio. Mas agora nós estamos chegando muito próximo do limite da responsabilidade de todo mundo. Doutor Bruno, vai chegar uma hora que os doentes que lá estão não poderão ficar. Eu, vai chegar uma hora, eu não sei como eu vou sair dessa audiência na terça-feira. E o controle não é meu. O que eu vou fazer com o sindicato? O que eu vou fazer com o presidente do sindicato? Vou bater nele? Em que pese meu tamanho, não vai dar certo. Então, se se estabelecer uma greve, com que cara eu volto? Com que cara eu volto para noticiar isso para a minha chefe? Com que cara eu volto para noticiar isso aos senhores vereadores? Porque na quarta-feira pode se deflagrar uma greve na Santa Casa. Porque simplesmente não deu incídio. E está todo mundo sabendo. Então, eu não me venho com surpresas na quarta-feira. Então, creio eu que a solução está dando. É importante sabientar os trabalhadores da Irmandade de Santa Casa. Agora em maio, já vem esse outro discídio. É importante sabientar isso. É importante a gente usar... A coisa não está legal. Que a mara jurídica que envolve aquilo que eu estou dizendo, ela é absolutamente factível. Se nós verificarmos a legislação que molda a questão do governo, ela permite... O artigo 58 é muito claro dizer, por exemplo, que a administração pública poderá promover o monitoramento e avaliação do cumprimento de metas. Então, esse artigo 58, interpretado no parágrafo primeiro, permite a nomeação de um gestor. Mesmo que precário. Nós podemos fazer a prorrogação do convênio, nomear com apoio do artigo 58 da lei que rege o convênio um gestor da prefeitura, e a gente segue de maneira precária, de maneira temporária, pelo menos para passarmos a esse temporal. E aí depois se discute as coisas com mais tranquilidade. Agora, uma OS, realmente, uma crítica a mais. O doutor Abdu precisava, antes de tudo, expor qual é a posição do conselho de administração do grupo dele. Para saber se o grupo dele vai encarar isso daqui. Mas, doutor, o doutor Abdu, o grupo dele, não vai assumir a Santa Casa. Vai prestar serviço na Santa Casa. É diferente. Não é diferente. Sabe por que não é diferente? Pelo seguinte, a hora que nós tivermos uma... Principalmente pela legislação trabalhista. Vou dizer por quê. A hora que nós não pagarmos o suicídio... E vamos imaginar que o doutor Abdu, o doutor Vicena, a soma ao hospital. A hora que nós não pagarmos o suicídio, vai ser deflagrado uma greve e uma ação será utilizada na justiça trabalhista. O grupo que está administrando, e essa é uma teoria muito já consolidada no direito do trabalho, vai ser considerado grupo econômico. Então, se o administrador da prefeitura estiver na Santa Casa e for deflagrado a greve, também a prefeitura será assinada? Não, não será. Não será solidária. Por quê? Porque por isso que eu estou dizendo, a trama jurídica aqui que nós estamos traçando, ela é muito fechada. A prorrogação do convênio... E aí nós não... Só um minuto. Nós não podemos perder de vista que no aditivo existe uma cláusula... E me permita a agressividade aqui. Malandra, na parte de vocês, onde está escrito lá de maneira muito clara e textual, que daquele momento em diante, todas as dívidas são da Santa Casa. Então, eu estou querendo prorrogar este documento. Nós vamos prorrogar o convênio de 2014 em conjunto com o aditamento e prorrogamos. A figura do administrador a que eu sugiro, ela decorre da lei, não da lei do convênio, isso é importante entender, gente. Tem uma lei que ela amolda, que ela conforma o quanto relacionado à forma de fazer o convênio. E nessa lei, tem um artigo escrito e parado também, que ele é muito claro, em exigir que a prefeitura tem que... Não é nem a prefeitura, o órgão, o concessor. Ele pode nomear alguém para tomar conta. Inclusive, se você pegar essa lei e começar lá no artigo 1º, artigo 2º, ela tem uma figura do gestor. E o gestor é o sujeito que tem a incumbência de fazer essa verificação. Então, qual é a nossa proposta? A nossa proposta, além de ter o arcabouço técnico do doutor Bruno, é óbvio que teve muita reflexão da nossa parte no quanto pertinente ao lado jurídico. Por quê? Porque se nós prorrogamos a situação com fundamento no que já está válido, a prefeitura não será, em um momento algum, responsabilizada. Por quê? E aqui está o pulo do gato, e digo de maneira muito clara. Toda contratação será feita em nome da própria Irmandade. A Irmandade está fazendo uma situação muito clara. Se der certo essa proposta, pode até virar referência ao trabalho. Por quê? O que a Irmandade está fazendo? Me permita aqui uma alegoria. Está entregando a chave. Só que entrega a chave dizendo, dirija em meu nome. Dirija em meu nome. Utilize o meu carro, o meu combustível, e dirija em meu nome. E agora nós estamos ainda propondo o quê? Fiscalize da forma que quiser. Então veja, essa situação, em relação à pergunta da André, se já estivesse válida, o doutor iria comigo na terça-feira na audiência. Por quê? Porque tem interesse. Ou o doutor não vai, tudo bem. Iria o representante da prefeitura. Vamos lá, dar a cara a tapa. Vamos negociar junto com o sindicato. Mas não. Terça-feira eu vou sozinho. Vou eu e alguém derragar. E com a desculpa de não ter dinheiro. E nós estamos aqui, já são nove e treze, e nós não temos uma contraproposta financeira. Obrigado. Obrigado a todos. Oi, pessoal. Eu estou sempre falando aqui da nossa São Roque. E para você que pensa em morar em São Roque, ou você que já mora aqui em São Roque e quer encontrar um local bem tranquilo, eu vou dar uma dica para você. Nos próximos dias, estaremos falando aqui do residencial Vila Toscana. E o Antônio vai ser aqui o nosso guia. Exatamente, Wander. Aqui você já tem as casas prontas. O condomínio tem só vinte e duas casas. todas não geminadas, super tranquilo. É um condomínio dentro de outro condomínio. E aqui você vai ter as casas todas e três dormitórios, sendo uma suíte com 138 metros quadrados. E você vai mostrar para a gente aqui nos próximos episódios. Vamos falar do conforto, vamos mostrar uma casa mobiliada. Vamos juntos aí. Vamos lá. Vamos lá que eu vou mostrar com todo prazer.